Só pra saber que eu não sei Só quero ver sem ter você pra mim Bom dia, eu não sei Só com você Não sei na ver O que eu não sei ver também Um só com você, um só com você Eu só quero ver, ver só com você Só pra saber o que eu não sei Só quero ver sem ter você pra mim Um só com você 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 Obrigado.